Meu nome é Claude Trois Gros. Meu nome é João Batista, né? Nasci numa cidade chamada Gurinhé, sou paraibano. Comecei a trabalhar com Claude com 17 anos. Essa parceria vai fazer 38 anos, ele fala que é 40. Isso aqui tem pegado, Batista. Eu venho de uma família de cozinheiros. Eu sou a terceira geração. Esse objeto aqui, ele pertencia ao meu pai, Pierre Trois Gros, Juan, França. Essa pimentera linda pertencia a ele, na cozinha pessoal, na cozinha de casa dele. Essa concha era uma concha da minha avó, que é a vó Corina, a mãe da minha mãe. Então, o que acontece? Essa concha sobrou para quem? Para a minha mãe. Mas como eu tenho muita lembrança afetiva, eu tomei da minha mãe. Eu convivi com esse objeto a minha vida inteira, desde que eu nasci até hoje. O meu pai faleceu há um ano atrás, oito meses atrás. E deixou essa pimentera de presente, que realmente é um objeto sentimental. Eu uso ela na minha cozinha, obviamente. Eu trouxe aqui para o Rio de Janeiro e está comigo. Eu estou guardando isso daqui como uma lembrança até eu entregar para o meu filho. Isso daqui vai ficar passando de pai para filho. Música 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 Música